Ele é só e nem a chave da casa dele ele não tem que na verdade nem é a casa dele que é pior do que o inferno que é o lago de fogo e chove ali então ele quer fazer de tudo pra acabar pra aliquilar a família, pra destruir a família que é o bem mais precioso então nós temos que brindar a nossa casa cercar a nossa família de todos os lados de todas as formas, mas não com armas físicas porque as armas do nosso abenço o apóstolo Paulo diz que não são carnais mas são espirituais poderosas em Deus pra destruição das fortalezas, que fortalezas são as fortalezas do diabo as fortalezas de satanás essas fortalezas são as mentiras de satanás porque ele é indiroso João 8, 44 e é o pai da gentile e nunca se viu na verdade então nós temos que nos manter em alinhamento está alinhado essa palavra está alinhado com a base que é a palavra para que essa estrutura não venha a ser destruída derrubada então então o 줄도 o o o